Não, é sério. Antes de começar aqui, eu gostei dessa... dessa... sem limitação. Mas, é... Chama o armazém para aí você. E agora? Mamazé... É... É... Eu vou chamar ele. Mamazé... Qual é o seu nome? É... Diego. Mas, é... Você veio da caravana da onde? Eu vim do armazém aqui do centro mesmo, aqui do centro. Ah, cadê Chico, hein? Chico tá viajando. Chico é meu sócio no baú. É, meu sócio no baú. Mamazé, Chico é meu amigo. Chico é meu amigo. Chico é meu amigo. É... É... Parceiro do baú. Eu montei o baú, pedi dinheiro pra Chico. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Já, já eu falo. É... É doidinho isso. Vamos lá, vamos lá. Promoção de aniversário. O que eu trouxe dessa vez foi o quê? Secador de cabelo. Ei, esse aqui. Eu vi um... Parecido com esse. Não sei se é esse. No Salão de Fernaninha eu vi um parecido com esse. Ela usa muito desse aqui, viu? Eita, eu vi. 2 mil watts de potência. Eita. É da marca mundial. Oi. Esse o Palmeiras não gosta não desse Palmeiras. Não gosta não. Homem, deixa eu tentar dar piada. Pode, bota o preço na tela. Secador de cabelo hoje no armazém Paraíba. Olha. Foi apenas 69 reais e esse valor dividimos em até 10 vezes sem juros. A pessoa, você chega em casa, bebê, amor, paixão. Olha o que eu trouxe para você, bebê. Presentão, viu? Isso aqui reconcilia qualquer, né? Não, isso aí é... Eu tô lhe dizendo. Presentão. Isso aqui é o lançamento. Eu não trouxe ainda no teu programa. Eita, por quê? Moto G9 Play. Chega, Carlos. Moto G9 Play. Deixa eu mostrar a lindeza. Vai. Vou fechar na beleza aqui. Cadê? Como é que volta aqui? Tem que ser girada. 64 GB de memória. Eita, quantos? Mostra a traseira aqui, ó. Três câmeras. Rapaz, mostra aqui, ó. 64 GB de memória. Olha. Olha o monte de câmera aqui antes. Tu tá percebendo um negócio diferente nele aí? É o quê? A capinha que já vem nele, menino. Já vem com a capinha. Olha. De protejo aqui, ó. É, já vem com a capinha pra proteger. Agora deixa eu ver se essa câmera tem qualidade. Que a gente faz uma propaganda, tem que... Como é que tu estava aqui? Eita, olha. Mostra aí. Olha. Quanto é o preço? Preço na tela. Volta na telinha o preço hoje. Ei. Dez parcelinhas de... Cadê o precito? Você gostou dessa foto? Hã? Você gostou da foto? Gostei. Dez de... R$159,90. Eita, rapaz. Então, gente, aproveita. Passe em todas as lojas do Armazém Paraíba e o nosso site que é o armazémpb.com.br. Queria parabenizar aqui. Hoje é dia do mototaxista. É. Ainda não trouxe moto pra todo mundo, né? É. Mas tá aí, ó. Dia do mototaxista. Parabéns. Aqui, João Pessoa, não é tão forte mais do que Campina Grande no interior aí. Guarabilha das Patos. Rapaz, Patos, tem mototax em toda esquina. Numa esquina que não tem, na outra tem duas. Beijo pros mototaxistas. Tudo certo, nada errado. Aproveita, corre, faz carreira e se embora. Ei, amanhã... Amanhã é sexta. Segura. Amanhã... Porque amanhã, sexta-feira... Já tô pronto. Já tô pronto. E tô em negociação com eles, viu? É. E é? Vai trazê-lo amanhã? Vou. Tô em negociação, viu? Vai. Vai, vai. Tchau, tchau. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá você, vem cá você. Deixa eu mandar um abraço. É. É. E vem cá, vem cá, vagão. Pro Carlos Herreira. É. É. Mas é muito bom Carlos Carlinhos. Eu chamei ele de Carlinhos. Xiii. É. É. Eu vou lhe demitir, viu? Mas por quê? Você tá muito caro. É. Mas você tá muito caro. É. Mas dá retorno. Dá mexendo. Dá mexendo. É. Deixa... Agora deixa eu falar sério aqui agora. É. Tá zoada, moleque. Ó, deixa eu falar pra você aqui agora. Deixa eu te chamar João Thiago. João Thiago esteve lá no bairro dos bancários. Conversou com alguns moradores de lá. E pelo que me parece, o oroma que tá subindo lá não é muito propício não. Eita João!